Obrigado. Glórias a Deus. Abre sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 51. Nós vamos ler esse texto aí. Lucas 9, 51. Na minha Bíblia aqui, o título é Os Samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de Samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Diga-se misericórdia. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite por tudo que o Senhor já realizou aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, e te pedimos que nessa hora o Senhor possa nos usar, Pai, como um instrumento afiado nas Tuas mãos, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, fala conosco nessa noite, nos ensina aqui nessa noite, Pai, porque nós precisamos aprender de Ti, precisamos aprender, Senhor, como falar do Teu amor e para quem falar e da maneira que devemos falar, Pai. Nos ajuda, nós esperamos em Ti, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Irmãos, pensando nessa palavra aqui, é assim que acontece com a gente, nós pastores e todo aquele que tem incumbência, de ministrar a palavra de Deus. Nós oramos a Deus, pedimos a Ele uma palavra, pedimos a Ele uma palavra que seja de acordo com a necessidade do Seu povo, pelo qual eu também estou incluído, nós sabemos que o que corta para lá, corta para cá, Deus fala com a gente primeiro e pede para a gente entregar o recado. e sabemos também que a palavra de Deus é a Bíblia, é um livro fechado, não terá mais outro livro acrescentado aqui, são 66 livros, 27 e 39. Não vai, não existe palavra de Deus fora da Bíblia, e não é como às vezes as pessoas ouvem, a Bíblia contém a palavra de Deus, não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mesmo que tenha algumas coisas aqui que às vezes nos confronta, às vezes a gente não quer ler, ou a gente só quer ler as caixinhas de promessa, que só tem coisa boa lá, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E pensando nesse texto aqui, Deus me deu essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, e eu trouxe um título para essa palavra, tolerância religiosa, Repete comigo, tolerância... E para mim falar de tolerância religiosa, eu preciso falar da intolerância religiosa, porque nós estamos vivendo num tempo que você, essa palavra, você escuta muito, a intolerância religiosa, intolerância política, a gente vê aí como que a política, e, no caso dessas intolerâncias, até no extremo, eles matam mesmo, por intolerância, intolerância nas nações, nós vemos os presidentes mais poderosos e mais ricos, eles ditando as normas, e as outras nações precisam obedecer, ou... É assim que eles fazem. Algumas coisas a gente tem conhecimento, muita não temos, mesmo lendo e vendo televisão, uma vez um pastor, lá dos Estados Unidos, ele pregou aqui na igreja, e ele disse que nós sabemos muito pouco das notícias, e do que realmente acontece lá nos Estados Unidos, porque lá, eles não deixam sair notícia do que eles não querem que o mundo saiba. Acredito se quiser, eu acreditei nele, porque ele é um pastor, e ele mora lá nos Estados Unidos. Então, às vezes, a gente vê coisas terríveis, um aluno que entrou na escola e matou 15 de uma vez, mas a gente não ouve, às vezes, de um aluno que entrou e ele matou 50 ou mais, porque eles não deixam sair. E a intolerância religiosa, é o que eu quero falar nessa noite. Essas outras intolerâncias ali, é apenas para você ver. Aqui, no Brasil, a gente ouve falar disso, muito, intolerância. E eu fui buscar lá o significado de intolerância, significa falta de compreensão, comportamento e atitude odiosa e agressiva com aqueles que possuem atitudes e opiniões e crenças diferentes da nossa. Eu estava conversando com um técnico e ele me disse que um dos chefes de polícia do Rio de Janeiro, um grandão aí da polícia, eles estavam falando sobre jovens aprendizes que estão atuando nas empresas. E eles querem dar oportunidade para os jovens dos presídios, de menor. Então, esse homem falou assim, olha, há um trabalho muito grande a ser feito para poder levar esses jovens para uma empresa, para trabalhar lá. Porque a grande maioria deles não tem limite. Uma pessoa ímpar, ele nem é evangélico não, não é cristão não. Ele disse, se você colocar um rapaz desse sem limite numa empresa, ele não aprendeu igual você numa casa não, respeitar pai e mãe, ele não foi para o colégio, não aprendeu a respeitar o professor, então, assim, ele é zero. É igual se você trouxesse um índio lá da mata fechada mesmo e levasse ele para a sua casa, na hora do almoço, lá em casa, por exemplo, a gente agradece a Deus pela refeição. E eu com o índio ali na mesa, quando eu acabasse de botar a comida, seria possível que ele botasse a mão no prato dele e começasse a comer, porque ele não sabe orar. Ninguém nunca ensinou ele a orar antes da refeição, está me entendendo, irmãos? Então, seria possível que ele fizesse isso, se ele fosse pela primeira vez na minha casa e fosse para a mesa para almoçar. Podia ser que ele chegasse e ele botasse a mão na comida e comesse tudo. Então, isso que significa intolerância. É quando alguém pensa diferente de mim e eu quero passar por cima dele, sem entender o lado dele. Religião, no latim, significa duas coisas. Relígio, que significa respeito pelo sagrado, e religare, ligar com firmeza, atar, atender um chamado. Então, eu posso dizer que religião seria ligar o homem com Deus. A palavra religião é isso. Religião não é o que a gente... Quando você, por exemplo, uma seita, você fala, e aquela pessoa daquela religião? Não. Na verdade, aquela religião, eles querem ligar o homem com Deus. Por isso, o nome deriva religião é isso. É religare. Por exemplo, eu posso falar, eu sou religioso, porque eu sou um homem ligado com Deus. O pastor Adilson é religioso, ele é ligado com Deus. E todos vocês aqui, eu profetizo, são religiosos, porque são ligados com Deus. E vou te explicar como que você foi ligado com Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher, e eles eram puros. Todo dia, na virada do dia, Deus vinha e se relacionava com o homem. Tinha comunhão com o homem. Aquilo ali era uma coisa natural. Não era o homem que ajoelhava para buscar a presença de Deus. na presença de Deus, ia lá no jardim, todo dia, para poder alimentar eles, se relacionar com eles. Mas quando veio o pecado, então esse relacionamento de Deus com o homem foi cortado. A gente sabe que o homem é espírito, alma e corpo. Repete comigo, espírito, alma e corpo. Então, quando a comunhão com o homem foi cortada com Deus, ficou ali só um corpo com uma alma. O espírito dele caiu. Eu era um homem que tinha um espírito caído. Mas um dia, graças a Deus por isso, eu tomei a decisão com Cristo. Então, eu fui religado, a minha comunhão e a sua foi religada com Deus. Então, eu passei a ser um homem religioso. E você também, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Então, hoje eu sou um homem ligado por Deus, com Deus, e quero andar com Deus todo dia. Ainda que, para que eu possa buscar o relacionamento com Deus hoje, eu que tenho que entrar lá no jardim agora. Não é mais Deus vem todo dia, Deus continua lá. Ele nunca saiu do lugar santo. mas somos nós que sabemos agora que nós temos ligação com Deus e nós temos que procurar ardentemente a nos relacionar com Deus através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da frequência nos cultos, através da obediência, a visão que Deus tem dado à nossa liderança e a visão que Deus tem dado à nossa liderança que é grupo de vida em crescimento. E eu nem vou perguntar quem não está em um grupo aí, senão vou orar para você ir para um grupo. Mas essa é a visão. E se você quer andar na nuvem, se você não está em um grupo de vida, procura um grupo de vida mais próximo da sua casa. Se você quiser ir na minha também, pode ir, não tem problema não. Mesmo não morando lá perto. Então, ligar o homem com Deus. E a intolerância religiosa é uma agressividade contra as pessoas e ignorância a respeito de Deus. Quando a gente fala de religiosidade. Hoje eu sou um cristão evangélico. Graças a Deus por isso. Mas nem sempre fui. Então, hoje, eu preciso saber respeitar aquela pessoa que não tem a mesma fé que eu tenho em Deus. tem muitas pessoas andando por aí. Mas elas não são obrigadas a ter fé em Deus. Não são obrigadas. Muitos de nossos antepassados na fé perderam até a própria vida para defender a fé. Porque a intolerância religiosa não é uma coisa nova. Você imagina os cristãos primitivos lá. A oportunidade que eles tinham de aprender. Veja se eles tinham tantos livros bíblias para ler. Igual eu falei que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu leio outros livros. Eu vou citar aqui algumas frases aqui de outros escritores abençoados aí, homens de Deus que passaram pela terra aqui e outros que estão ainda e que nos abençoam tanto com seus escritos. para nos ensinar a ser um cristão melhor, para nos ensinar a ser um cristão tolerante. E a minha pergunta nesse momento é como nós, os cristãos da atualidade, estamos ligando, lidando com essa questão? Você não precisa me responder, mas é para você pensar. Como é que você tem lidado com a questão da intolerância? Você tem sido intolerante? faz essa pergunta para você. Como que você tem reagido diante de uma pessoa que pensa diferente de você? Que não entra igual você numa igreja evangélica? Que não usa um terno e uma gravata igual estou usando aqui agora? Como que você tem reagido? em Mateus capítulo 22 do versículo 37 ou 39 não precisa abrir Jesus disse Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu pensamento entendimento este é o primeiro e grande mandamento e amarás o teu próximo que é o segundo mandamento como a ti mesmo daí que eu fui parar nesse texto aqui dos samaritanos porque os samaritanos eram um grupo religioso que tinha um conflito com os judeus no tempo de Jesus eles viviam na região de Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças os samaritanos eles eram inimigos mesmo porque eles só acreditavam no Pentateuco naqueles tudo que não estava naquele livro ali eles não acreditavam e eles brigavam com os outros porque eles eram um povo que foi os judeus e os israelitas os judeus só queria só achava que os judeus estavam certo mas só que esses samaritanos quando eles foram expulsos eles casaram-se com outras pessoas e os judeus não acreditavam não acreditavam mais neles e por isso tinha essa desavença os samaritanos surgiram quando o povo de Israel se misturou com outros povos e outras nações e crenças exemplo eu vou dar um exemplo aqui para você entender mais ou menos aqui no Brasil aqui em São Gonçalo os evangélicos e os católicos nós temos muitas coisas em comum com os católicos muitas coisas aqui em São Gonçalo tem muitas famílias católicas pessoas do bem moral ética no entanto a gente convive com muito deles na nossa família mas quando você fala da fé aí a gente já não tem algumas práticas que eles tem lá apesar deles eu prego o evangelho quando eu tenho oportunidade eu já tive oportunidade com um católico amigo meu com a bíblia dele a bíblia católica eu falei não vamos ler na sua bíblia vamos vamos conversar de Jesus lendo a sua bíblia mas em relação a fé nós temos muitas coisas em comum que eles praticam e que a gente não concorda porque a bíblia abomina e se a bíblia diz que não é Jesus pregou o evangelho para os samaritanos e mostrou que devemos amar a todos sem olhar a aparência falou também com os fariseus com os saduceus e com todos aqueles que o questionavam Jesus nunca lançou ninguém fora quando vinha e se aproximava dele até para colocar ele à prova ele sempre parava e dava atenção àquela pessoa e na maioria das vezes o argumento de Jesus se a pessoa vinha falar da bíblia Jesus usava a bíblia se a pessoa era um pescador ele usava o mar ele usava os exemplos ele usava a natureza contava uma parábola e no final ele trazia uma lição para aquela pessoa que estava ali ponderando com ele às vezes alguns saiam triste e ir embora mas outros se convertiam e ainda levavam o evangelho para toda a cidade eu não sei quem vai se converter nem você porque esse não é a minha incumbência a minha incumbência sua é levar a salvação mas quem salva é Deus você pode repetir isso comigo eu levo a salvação mas quem salva é Deus por isso ficou para nós o cristão desse tempo o evangelho o evangelho significa boa notícia de salvação amém irmãos você pode fazer uma expressão assim de alegria porque o evangelho é a boa notícia da salvação e eu vou fazer um teatro aqui para expressar um pouquinho a intolerância só para você entender o nosso amigo aqui do teatro oi alô ei eu estou aqui esperando o ônibus rapaz você está fazendo o que em pé aí amigo eu estou esperando o ônibus eu vou para cá esperando o ônibus cara mora mal a gente vai melhorar o exército para lá ah tá bom beleza você faz o que na vida rapaz eu trabalho no estupólogo eu sou escritório eu sou analista do sistema eu trabalho no estupólogo e com ar-condicionado lá o salário é bom e trabalho no segundo da sala eu trabalho numa empresa que eu vendo livros revistas comédicos então você é bom de ler muito gosto muito de ler e qual o livro que você gosta de mais de ler o que eu gosto mais de ler é a bíblia sagrada melhor livro que tem para se ler você é evangélico você é evangélico sim sou evangélico ah logo vi que o guardi lê a bíblia o melhor livro que tem para se ler é a bíblia sagrada qual é a igreja que você é eu sou da igreja nova vida já ouviu falar da igreja nova vida eu li uma vez alguma coisa sobre essa igreja lá perto da minha casa tem uma é eu moro na 22 na rua 4 se não me engano tem uma igreja nova vida lá lá no catarina jardim catarina ah tá legal e você você é crente também não eu sou ateu cruz credo af maria Deus me livre ah que isso cara você é evangélico você é de uma igreja e você me falou respeitei agora eu falo que eu sou ateu você fala cruz credo mas você faz muita obra eu sou uma pessoa de bem cara eu tenho uma boa família eu trabalho te falei aqui eu trabalho eu procuro fazer o melhor para as pessoas que convivem comigo lá no meu trabalho é tranquilo ok aí então por isso eu sou ateu você é evangélico você é melhor do que eu não que isso você mudou aí quando eu falei que eu era ateu preste atenção a salvação não vem através da obra a salvação vem através da fé então ó procura uma igreja tá meu irmão peraí deixa eu te perguntar uma coisa você você lê a bíblia deixa eu te perguntar uma coisa Jesus é intolerante Jesus pode me responder vou te responder procura uma igreja tá meu irmão seria cômico né meu irmão mas a realidade é essa queridos a realidade que nós precisamos da parte de Deus estratégia sabedoria e amor para lidar com as pessoas que pensam de frente da gente porque parece que foi um teatro mas isso aconteceu de verdade foi uma conversa de um taxista com uma jornalista lá em São Paulo o taxista ele era evangélico e a jornalista ela era ateia e ela foi ela publicou isso na revista época e grande jornalista publicou isso e colocou lá intolerância evangélica o nome que ela colocou lá porque ela achou que o papo estava indo muito bem até que ela falou para o motorista que ela era ateia e ele perguntou ela lá em Lucas não precisa abrir no capítulo 2 no versículo 10 e 11 disse assim não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador Cristo o Senhor Mateus Marcos Lucas e João inspirado pelo Espírito Santo escreveram o Evangelho para convencer os leitores de que Jesus é o Cristo o Filho de Deus que veio para salvar veio para salvar os pecadores por isso o Evangelho é boa notícia e nós precisamos contar essa boa notícia com alegria com entusiasmo e com sabedoria pode ser que você não saiba pregar o Evangelho assim falando para uma pessoa mas você pode convidar ela com carinho para vir na igreja mesmo e principalmente se ela falar que você é uma ateia aliás se ela disser para você que ela é uma ateia porque no caso aqui do teatro é lógico esse irmão que fez a peça aqui na verdade ele é um cristão que precisa ir para a área de ensino da igreja dele para aprender evangelizar ele precisa ir para um grupo de vida colar lá com dirigente para que ele possa aprender a respeitar uma opinião contrária dele porque é isso que acontece irmãos as vezes a gente vai pregar o Evangelho quando a pessoa fala que é espírita a pessoa chega a mudar de cor fica com medo dela falou que é espírita então tá é porque eu não vou nem mais de ônibus não vou a pé mesmo vai embora deixa a espírita lá no ponto igual ele fez aqui comigo é desse jeito que acontece cristãos que não tem estratégia sabedoria e amor para lidar com o público igual Jesus ele falava com os helenistas ele falava com os saduceus falava com os fariseus falava com os rabis com os mestres da lei ele falava com os intérpretes da lei e quem que estava andando junto com ele os discípulos no versículo 51 aqui de Lucas capítulo 9 se você está aberto aí diz assim aconteceu que se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém chegou o dia do Senhor ir para Jerusalém e cumpriu o plano de Deus para a salvação que foi ser morrer na cruz e ressuscitar que ele já tinha dito que ia fazer isso e quando ele pediu aqui para os discípulos ele preparar uma pousada para ele ele não estava apenas pedindo os discípulos para preparar um lugar para ele comer beber e dormir não não ele estava a pousada seria as pessoas o coração das pessoas assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 3 que João ele foi o precursor do Senhor ele veio para preparar o caminho depois então veio Jesus e hoje esse é o nosso trabalho nós os cristãos preparamos o coração das pessoas para que ela possa então receber Jesus como o Senhor e salvador de suas vidas nós preparamos como? com sabedoria com estratégia com amor Tiago e João você vê aqui no versículo 54 que eu até falei para você falar misericórdia eles falaram Senhor o Senhor quer que a gente manda cair fogo do céu para consumir esse povo? eles foram chamados de filhos do trovão e a gente vê que tem um montão de cristãos assim com o mesmo comportamento de Tiago e João eles queimam mesmo as pessoas que não querem seguir Jesus só falta ele falar assim manda fogo do céu e queima aquele miserável com grosseria da palavra e Jesus chamou eles de filhos do trovão e aqueles discípulos eles estavam falando sério você pensa que eles estavam brincando que eles falaram brincando com Jesus Senhor eu só quero que a gente eles estavam falando sério porque eles sabiam que lá no antigo testamento no segundo reis capítulo 1 depois você pode conferir conta a história lá que Elias ele fez isso veio um capitão com 50 soldados para poder querer perverter Elias e Elias mandou cair fogo do céu e matou o chefe e os 50 o rei mandou vir mais um chefe com mais 50 Elias mandou de novo cair fogo do céu e caiu e queimou aquelas 51 pessoas na terceira vez o capitão de 50 chegou para Elias e falou conversou com ele Senhor tem misericórdia da nossa vida e conversou com Elias então Elias ali negociou com ele e ele obedeceu a palavra de Deus então Elias liberou aqueles 50 então os discípulos estavam crendo mesmo que os samaritanos não quiseram receber Jesus não então a gente manda Senhor cair fogo do céu e queima eles mas a atitude de Jesus foi repreender eles Jesus reprovou a atitude deles dos seus discípulos Jesus falou assim vocês não sabem de que espírito vocês sois eu não vim eu não vim para destruir Jesus falou pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia Jesus reprovou eles e falou calma aí rapaz vocês não sabem de que espírito vocês são eu vim para salvar o espírito que está em mim que eu estou transmitindo para você é o espírito de boas novas da salvação não é um espírito que mata as pessoas que não querem e não concorda com a gente e não querem seguir conosco se não usarmos estratégia sabedoria e amor para ganhar as pessoas nós vamos perder e como você não sabe quem que vai ser salvo e quem que não vai você precisa pedir Deus sabedoria Senhor me dá sabedoria para me ganhar meu marido me dá sabedoria para me ganhar minha esposa porque as vezes a gente manda cair fogo dentro da nossa casa para queimar um parente nosso para queimar um filho nosso para queimar um irmão na fé que não concordou com o seu pensamento já são cristãos queima Senhor no nome de Jesus temos que aprender muito ainda sobre a atitude e comportamento cristão necessário para o nosso dia Jesus ele promove a paz não apenas com Deus mas também entre as pessoas Jesus não veio para me ligar apenas com Deus não ele é o único caminho para me ligar com Deus mas ele veio também para fazer uma ligação comigo entre os homens com os homens homens e as mulheres as mulheres e os homens disse Jesus pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido quantas pessoas estão desligadas de Deus ainda e que estão bem pertinho de nós um filho afastado o marido nunca entrou na igreja ele não entende o nosso linguajar é igual aquela história do índio que eu te falei contar a boa notícia com sabedoria e estratégia e amor precisamos trabalhar para que o nome da nossa família parentes e amigo estejam escritos no livro da vida querido essa semana lá no retiro vida vitoriosa eu falei um versículo que eu considero eu vi um pastor pregando e eu concordei com ele eu considero o versículo mais triste da bíblia eu concordei com ele é o mais triste da bíblia porque esse versículo diz que se alguém não for achado inscrito no livro da vida esse alguém vai ser lançado no lago de fogo e enxofre onde é a segunda morte e a morte eterna onde a pessoa vai sofrer para sempre você pode abrir sua bíblia em Apocalipse capítulo 20 em versículo 15 e nós vamos ler juntos Apocalipse capítulo 20 no versículo 15 vamos ler 15 e se alguém não foi achado escrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo agora veja aí o versículo 10 nesse mesmo capítulo quem já está lá dentro do lago de fogo no versículo 10 está escrito assim o diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos não apenas um sofrimento de ser queimado e acabou não vão ser atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos quem não for achado inscrito no livro e a oportunidade que eu e você estamos tendo hoje é de trabalhar para escrever não apenas o nosso nome conservar o nosso nome escrito lá como também para escrever o nome dos nossos parentes amigos vizinhos colega de trabalho colega da sua faculdade disse John Stott que é um um teólogo muito abençoado que já foi estar com o senhor ele disse assim uma vez que o evangelho veio até nós não temos permissão para guardá-lo para nós mesmo você não tem permissão de guardar boa notícia apenas para você precisamos ter sabedoria Jesus os repreendeu Jesus pregou para a mulher samaritana salvou ela e muitos por intermédio delas Jesus foi lá depois em Samaria ele passou lá e pregou para uma samaritana salvou essa mulher samaritana você sabe da história e ela foi lá para a cidade dela e muitos samaritanos creram em Jesus eles creram em Jesus por conta da pregação do evangelho daquela samaritana eles ficaram maravilhados poxa gente que e alguns deles falaram assim agora nós seguimos Jesus não apenas porque você fala dele mas porque nós já temos nós mesmos temos experiência com ele amém irmãos João Stott disse isso e Jesus disse pois o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido Jesus falou para mim e para você que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura falou que a gente tem que ir inclusive em Jerusalém Samaria Judeia e até os confins da terra Jerusalém significa sua família a Judeia significa seus parentes Samaria seus vizinhos e amigos e os confins da terra pessoa que você não conhece pessoa que você vai pregar o evangelho ocasional aquelas pessoas que você está na fila do banco você falou opa com sabedoria e quando ela falar que é ateia não corre não fala Jesus chama a si mesmo mesmo você sendo ateia porque diz que é ateia mas quando passa pelo sufoco graças a Deus diz que não acredita em Deus mas quando passa pela dificuldade acredita em Deus amém irmãos repete comigo eu vou pregar o evangelho da boa nova a boa notícia de Deus com sabedoria com estratégia e amor porque se você não tiver amor você pode ter sabedoria e estratégia ser o melhor dos leitores formado em teologia pós-graduado mas você vai ser igual um sino que retine está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13 pode ler o capítulo 13 versículo 1 2 3 você pode falar a língua dos anjos a língua dos homens você pode dar até a sua própria vida que diz lá mas se você não tiver amor é igual um sino lembra do sino que tem nessas igrejas aí que faz blém blém eles fazem muito barulho mas eles são ocos não tem nada por dentro é igual essas pessoas que eu estou falando tem muita sabedoria eloquência mas quando chega perto de um ateu de um macumbeiro seja lá de quem for de qual religião que for tem muitas aí batendo na nossa porta Deus está dando oportunidade eles vão bater na nossa porta e a pessoa nem atende às vezes fala tem ninguém em casa não fala lá de dentro a esposa fala para a mulher e é aquele pessoal não valha não eles não tem o que fazer vai lá querido dá bom dia a ele oferece um copo d'água e fala que Jesus te abençoe está indo bater na nossa porta amém querido então peço que você curve sua cabeça agora se Deus falou com você aquela pergunta que eu fiz lá no início como é que está a sua vida você está sendo intolerante como que você reage quando alguém discorda de você você fala uma coisa e a pessoa não concorda com você como que você reage quando você está pregando o evangelho para uma pessoa e essa pessoa você pergunta a ela o que que ela é ela diz que ela é ela nem tem fé como que você reage o Senhor Jesus de Nazaré oh Deus houve oração do seu povo nessa hora tua igreja pai que estão com a cabeça curvada pai elevando o pensamento diante de ti oh aleluia oh Senhor da glória nos ajuda Senhor o Senhor mesmo não foi um Deus intolerante pai muito pelo contrário Senhor o Senhor contou a parábola do bom samaritano e essa parábola Senhor nos ensina a ser uma pessoa empática a sentir a dor do nosso próximo e olha que era um bom samaritano pai e quem passou por ele foi um religioso um levita que estava acostumado a estar na tua casa mas quando viu uma pessoa ali sofrendo sofrendo Senhor e com perigo de sofrer eternamente pai não foram tolerantes pai foi um samaritano que parou oh aleluia para a cruz para a cruz eu oh aleluia se eu sou que participar pode estar de pé comigo Sua obra vou cantar meu salvador oh aleluia a cruz mostrou o amor do pai o justo de Deus pela cruz me chamou gentilmente me atarei eu sem palavras me aproximo quebrantaram o seu amor aleluia aleluia por sua luz a morte foi ele que trouxe a vida pra você trouxe a vida eu estava condenado mas agora pela cruz eu fui reconciliado pela cruz pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantaram o seu amor me aproximo quebrantaram me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantaram o seu amor impressionante ao seu amor me redimiu me redimiu e me encontrou como a plena quebrantaram 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 o seu amor impressionante ao seu amor me redimiu me redimiu e me mostrou como a fé fiel pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo me aproximo quebrantaram o seu amor aleluia glória a Deus você pode dar glória a Deus? oh aleluia eu quero perguntar nessa noite se você entrou aqui pela primeira, segunda vez e se você ainda não teve um encontro com Jesus talvez você ouviu de uma maneira inadequada alguém foi intolerante com você mas mesmo assim pela graça de Deus você entrou aqui nessa noite se você está nessa condição e quer tomar uma decisão com Cristo e rega sua mão para que eu possa orar por você para que nós a igreja possamos juntos orar por você e com você aleluia teu irmão que levantou a mão ali glória a Deus aleluia talvez você também esteja afastado do caminho de Deus quem sabe até por conta de uma intolerância também de alguma coisa errada que você aprendeu levanta sua mão também quero orar por você nós queremos de novo pela graça de Deus religar você com Cristo vou pedir um irmão que levantou a mão que alguém possa acompanhar ele aqui na frente para a gente poder estar orando com ele por ele em nome de Jesus eu peço que a igreja possa dar um aplauso ao Senhor pela vida desse irmão aleluia aleluia glórias a Jesus aleluia santana que bom que você veio cara olha aqui pra mim eu disse aqui que nós todos nós que estamos aqui na igreja nós estamos trabalhando para que o nome das pessoas seja inscrito no livro da vida e isso te dá uma garantia de que você vai viver eternamente com Cristo no seu reino um reino de justiça assim como quem não tiver com o nome escrito lá vai sofrer eternamente quem tiver com o nome escrito lá vai viver vai usufruir das delícias que Deus tem preparado pelo qual você agora é um deles amém glória a Deus eu vou fazer uma oração aqui eu peço que você repita comigo e a igreja também vai te ajudar tá bom Senhor Jesus eu entrego em tuas mãos nessa noite a minha vida escreve meu nome Senhor no livro da vida porque a partir de hoje eu sou seu filho e o Senhor é o meu Deus para sempre amém e amém glória a Deus glória a Deus aleluia você pode olhar para trás aí que tem uma família aí te aplaudindo glória a Deus aleluia aleluia irmãos e antes e antes da gente se despedir eu quero terminar aqui com uma oração por mim e por você coloca a mão no seu coração Senhor Jesus nos ajude Senhor a contar boa notícia de maneira adequada nos perdoe Senhor pelos nossos exagerios nos perdoe Senhor pela nossa intolerância usa-nos Senhor com sabedoria com estratégia e com amor queremos ganhar e cuidar bem das vidas que o Senhor tem nos dado queremos Senhor ter o nosso nome escrito no livro da vida e conservar esse nome e também Senhor trabalhar para que toda a nossa família Senhor a nossa parentela nossos vizinhos e amigos também Senhor tem os seus nomes escritos lá essa é a nossa oração essa é o nosso louvor e a nossa gratidão nessa noite em nome de Jesus e para a glória de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém uma boa noite a todos que Deus te abençoe rica e abundantemente me chamou gentilmente me atraiu e eu o povo de Deus e eu te abençoe e eu te abençoe e eu te abençoe e eu e eu te abençoe